Seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal, lembrando que se você ainda não foi inscrito se inscreva aí no nosso canal, estamos aqui no projeto Jaiba Norte de Minas Gerais Pessoal, eu estou aqui à beira do asfalto, eu vim lá do NS2, esse é o asfalto que vai do NS2 até lá Amor Caminho E aqui nós vamos entrar e vamos mostrar para vocês hoje a linha de Dona e Holanda a famosa linha aí conhecida como linha de Dona e Holanda esse comércio aqui do lado esquerdo, era o comércio dela e nós vamos mostrar para vocês o trajeto aqui, saindo do asfalto até lá na frente 3 no projeto Jaiba, vamos até a frente 3, tá bom pessoal? Para vocês também conhecerem o trajeto, toda a linha aqui de Dona e Holanda no projeto Jaiba Vamos comigo na viagem aí pessoal E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Esta vai para todos meus amigos, do Projeto Jaíba, Rodolfo Ravachi, o amigo de vocês. Música Alô, Projeto Jaíba, no norte de Minas Gerais, quem conhece a área F, não lhe esquece nunca mais. Onde o agricultor, trabalhando com amor, colhe muitos cereais. Alô, Projeto Jaíba, alô, Araef, alô, Mucambinho, Frente 3, C3 e Arabi, o meu abraço apertado. Rodolfo Ravachi Na terra que dá de tudo, arroz, banana e feijão, graças ao abençoado, projeto de irrigação. Onde planta sem risco, as águas do São Francisco, garantem a produção. Alô, São João da Missões, alô Itacarambi, o meu abraço apertado. Parabéns a este povo, que cuida do nosso projeto. Assim, um agricultor, já tem o seu louco certo. Deus abençoe esta gente, que trabalha tão contente, Vem no seu futuro de perto. Deus abençoe esta gente, que trabalha tão contente, Vem no seu futuro de perto. Deus abençoe esta gente, que morou na roça, ele disse pra mim, E um dia dormiu, em colchão de capim. Ele na cama usava, lençol de morim, Que teve coberta, pinica, negrinha. Ele morou na roça e usou lamparina, É com querosene que ela ilumina, E sentiu o cheiro da tal creolina, Se usar na salmura, O verbo elimina. Que viu de canivete, castrar um leitão, E pra desinfetar, colocar só limão. Curar a bicheira, não precisa não, Que só a lama resolve a questão. Que morou na roça, que morou na roça e viu as leiteiras, Ferrando chamar a cria na porteira, Peão com o laço em sua garupeira, Curar a bicheira, curar a bicheira, Curar a bicheira, lá das farineiras. Que morou na roça, foi desde criança, E na mente carrega, alegre lembrança, Tomou o teu banho, com sabão de bola, Na água da pica pra ir à escola. E fez travessura por sobre a pinguela, E dependurado abriu a cancela, Eu sei a certeza que agora me diz, Que foi esta vida, que sempre ele quis. Quem morou na roça, foi desde criança, E na mente carrega, alegre lembrança, Tomou o teu banho, com sabão de bola, Na água da pica pra ir à escola. E fez travessura por sobre a pinguela, E dependurado abriu a cancela, Eu sei a certeza que agora me diz, Que foi esta vida, que sempre ele quis. Do jeito da gente, ser bem mais feliz.